Vamos fazer uma oração então. Obrigado Senhor, nesta viagem que estamos fazendo com as crianças de Tua Igreja, descobrimos que os primeiros seres criados de maneira tão especial, carinhosa, eles tiveram que tomar uma decisão e a decisão que eles tomaram não foi a melhor. E por conta dessa decisão eles tiveram que correr de Deus, eles tiveram que se distanciar dos cuidados do céu. E quando eles correram, Deus foi ao encontro deles, como objetivo de acalmar-los, tranquilizar-los. Aqui Senhor, nós precisamos da Tua paz. Vivemos em um mundo cheio de dificuldades, de sofrimento, de tristeza. Cuide de todos nós. Abençoe essas crianças que aqui estão. Que elas possam crescer, sabendo que o Senhor está no comando desta grande nave, chamada Igreja. Que elas saibam que o Senhor é o grande comandante que irá nos conduzir em segurança até o céu. Amém. Que cada criança cresça para a Tua honra. Eu peço uma vez especial também para os pais que aqui estão. Dê sabedoria, dê habilidade a cada pai para que possam educar o seu filho, para que ele entenda e compreenda que não há outro caminho, senão um caminho do céu. Amém. Perdoe Senhor as nossas faltas, abençoe a cada pai aqui presente. Cuide de todos nós, leva-nos em segurança ao nosso lar. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. O que é gostoso é a sinceridade das crianças. Que oração grande é essa? A gente vai aprendendo que na semana de oração infantil a gente tem que fazer oração curtinha. Nós vamos. Um abraço. Um abraço.